Bom dia, beleza. Então, deixa eu abrir aqui o slide para vocês. Me digam se aparece aí para vocês. Aparece aí para vocês? Sim ou não? Aparece o slide para vocês, pessoal? Ah, ok. Então, para a gente finalizar aí, eu quis trazer nesse artigo aqui, que fala da reabilitação dos atletas de arremesso, que eles chamam do inglês, overhead, atletas que fazem movimento acima da cabeça. E aí a gente pode pensar no atleta do handebol, do basquete, porque assim, hoje, teoricamente, nosso último dia ideal, acredito que seja o último dia mesmo, a ideia, durante a disciplina, uma pena que o tempo acabou ela iniciando depois das outras, e tudo, era de abordar muito mais esportes. Então, aqui eu quis fechar mais essa ideia da fisioterapia esportiva, trazendo para vocês esse artigo da revista Academia Americana de Fisioterapia, Medicina e Reabilitação, que fala do tratamento do atleta com lesão de ombro, ou seja, overhead. E aí, o que eu achei legal desse texto para trazer para vocês, eu só adiantar para vocês verem as imagens, que ele é altamente, o artigo em si, ele é altamente ilustrado, mostrando as condutas que foram feitas. Isso que eu queria mostrar para vocês. E aí, o que acontece? Esses atletas que arremessam, por exemplo, como aqui foi um estudo americano, ele deu o exemplo da atleta de beisebol, mas a gente poderia pensar no atleta de basquete, que faz o arremesso, no atleta de handebol, que faz o arremesso, do crossfit, que eleva o peso acima da cabeça, e dá para a gente utilizar um raciocínio similar, parecido. Esse estudo aí, em que eles falam o seguinte, que a natureza repetitiva do arremesso, o uso constante do arremesso, gera adaptações específicas no ombro, na escapla, quadril, pelve, desse atleta arremessador. Porque o movimento falado por eles não acontece só a nível do membro superior. Tem toda uma transmissão de força do membro inferior para o membro superior. E aí, isso gera características específicas para aquele atleta que arremessa. E aí, a ideia desse trabalho foi apresentar um programa de reabilitação, uma sugestão de tratamento para essa região. Foi isso que eu quis mostrar. E aí, esse programa de tratamento, ele precisa ser individualizado, e ter a utilização de exercícios específicos, de fortalecimento, flexibilidade, estabilidade dinâmica para aqueles indivíduos. E aí, depois, durante o texto, foi descrito os exercícios que foram feitos. Os atletas com lesão de ombro e lesão de arremesso são muito comuns lá nos Estados Unidos, de onde foi feito o trabalho. E aí, essas lesões no ombro representam 27,8% de todos os atletas, principalmente os atletas de beisebol. Eles fizeram lá baseado no atleta de beisebol. E na Major League Soccer, que é a Major League Baseball, na verdade, a liga de beisebol de lá, tem uma taxa de lesão de membro superior 34% maior comparada a outras atividades, por conta do uso excessivo do arremesso, repetição. Também tem bastante tendinites e outras lesões também. 8,2% dos atletas apresentam tendinites, 16,7% de outras lesões durante essa prática esportiva do arremesso. Também, jogadores de beisebol mais jovens apresentam 34,2% das lesões relacionadas ao ombro e ao arremesso. O movimento de arremesso também está diretamente relacionado à estabilidade dinâmica. E é importante esse trabalho de minimização dessas lesões. Também é importante comentar, a gente já falou da questão da adaptação músculo-esqueletra, e do quanto também que nesse atleta de ombro, é importante avaliar o quadril, é importante avaliar o tronco e o membro inferior, o que é de onde é transmitida a força para o arremesso que acontece com o membro superior. Então, ver todas as adaptações estruturais que acontecem, a tendência desses atletas é de ter um número mais anteriorizado, quando o movimento do arremesso. observar toda a parte de tecidos moles, o maguito rotador, o cápsula articular, as adaptações posturais. E focando principalmente no ombro, mas não esquecendo de dar uma boa base escapular e de trabalhar o quadril e o membro inferior. Diante disso, também nos estudos, ele fala sobre o trabalho de normalização da rotação interna e externa do ombro, trabalhar esse padrão de movimento e rotação, que é importante para o arremesso. Tem uma boa base escapular funcional, os atletas em si, tem uma boa movimentação escapular, que é crucial para esses pacientes, e é crucial para o ombro em si, para o membro superior. E quer que eu quero que não, pela musculatura posterior, está conectada com a escapula, com o tronco, isso correlaciona-se com os efeitos das alterações do membro inferior e do quadril. Pelo menos, o estudo já relata dessa forma. Então, não tem mais como você olhar para o atleta com a visão só local, só do ombro. É preciso olhar para o atleta, dar a visão mais abrangente, mais geral, e visualizando toda essa possibilidade de tratamento. E aí, é importante trabalhar o controle neuromuscular através do exercício, a estabilidade dinâmica, trabalhar os músculos estabilizadores, a musculatura do manito rotador, o fortalecimento específico, para manter esse ombro mais alinhado, menos com alteração postural. E como que a gente consegue isso? Através de um bom plano de exercício. Muitos exercícios realizados hoje, com o centro em vincular o ombro, com a extremidade inferior, para facilitar essa transferência de energia, essa cadeia cinética que acontece entre o braço, durante o arremesso e o membro inferior. Então, nesse atleta arremessador, também é importante você trabalhar a musculatura glútea, risco tibiais, diretório da coluna, que podem estar correlacionados com os problemas do ombro. E aí, já surgem estudos científicos vendo justamente essa correlação, e fazendo uso de testes funcionais de membro inferior, trabalhar agachamento de podal, usar agachamentos, para a melhoria também da função do membro superior. E aí, eles desenvolvem, né? Nesse estudo, desenvolveram um programa de reabilitação, dividido em quatro fases. Isso que eu quis trazer para vocês, para vocês verem o que eles utilizaram, o que dá para a gente trazer para a nossa prática. E aí, a fase 1. Uma fase que um paciente com o estado do ombro vai chegar, uma fase mais aguda, em que o objetivo inicial vai ser diminuir dor e inflamação, depois, né? Já na sequência, normalizar o movimento, melhorar o trofismo muscular, reestabelecer a estabilidade dinâmica, controlar o estresse, pode ser que o atleta esteja passando por algum estresse ou tensão exagerada. Após toda essa melhora de dor e tudo, não consigo trabalhar mais esse sistema de mobilidade. Como é uma fase que o paciente está com inflamação, posso utilizar o recurso da eletotermifoto, então, desde crioterapia, entroforese, ultrassom, estimulação elétrica, que aí tendem a ter bons resultados, flexibilidade e alongamento dos músculos, principalmente posteriores e musculatura de ombro e das costas, fortalecimento do movimento rotador, os músculos da escápula, treino de propriocepção, até mesmo nesse primeiro momento, afastar esse atleta dos treinamentos e dos jogos, o que ele está com um quadro inflamatório, um quadro agudo mais intenso. Passando dessa fase, a fase 2 ele considera a fase intermediária, em que basicamente vai ser focada em exercícios, exercícios de fortalecimento progressivo, equilibrar tônus muscular, estabilidade dinâmica, fortalecimento isotônico, isométrico, somente isotônico, ele até descreve um programa de exercícios, chamado TOS-IN-TEN, exercícios de estabilização rítmica, trabalhar também fortalecimento da região lombar e lombopélvica e em membros inferiores. Depois passa para uma fase 3 de fortalecimento mais avançada ainda, em que já vai se iniciar um fortalecimento com mais intensidade, controle neuromuscular, melhora de força, até iniciar um programa pliométrico, já botar esse cara para fazer arremessos a curta distância, simular já alguns movimentos do esporte de maneira mais tranquila. até chegar na fase 4, em que esse dívida vai retornar às atividades dele normais. Então, que vai ter já um trabalho, ou bastante repetições de lançamento, retornar ao lançamento competitivo, já fazendo a intensidade mais forte, trabalhando, de certa forma, ainda flexibilidade, fortalecimento, alongamento, mais já diretamente pliometria e retorno ao esporte. E aí, eu botei, né, todos eles, essa parte em português, e aqui, só para exemplificar, foi tirado exatamente das tabelas do próprio artigo, que, no caso, estão em inglês, né, mas aí eu fiz esse favor para nós, né, de colocar aqui a tradução, mas que, veja que, você talvez leu em inglês aqui, não é algo tão distante assim, porque, geralmente, os termos de fisioterapia, tempos científicos, dá até para entender algumas coisas, como, por exemplo, aqui, né, a fase aguda, agudo phase, ó, inflamação, dor, pena é dor, ó, controle funcional do estresse, exercício, mobilidade, crioterapia, antoforese, não dá para entender, ultrassom, estimulação elétrica, flexibilidade, não é algo muito distante, tem palavras, realmente, que é mais difícil, mas outras você consegue, é, E aí, está aqui a tabela. E, a partir disso, que eu achei interessante trazer para vocês, ele mostra os protocolos que eles fizeram, os exercícios. Então, desde o trabalho de rotação interna de ombro, até o trabalho de adução horizontal, passivo e ativo, ativo aqui, passivo, o terapeuta ajudando, né, que é bom para trabalhar esse húmero, gerar uma tendência de levar essa cabeça do húmero mais para posterior, que lembra que ela está mais anteriorizada. A correção com a própria terapia manual, né, uma mobilização passiva, para corrigir essa cabeça do húmero, que aí, a ideia é levar do sentido de anterior para posterior, corrigir essa mobilização. Lembrando que, para membro superior, a gente tem também que avaliar e tratar, se houver necessidade, a escapula torácica, a cromoclavicular, e a externo-clavicular, além da glenumeral, são pelo menos 4 articulações aí para mexer. E não esquecendo, né, que foi falado no próprio artigo aí, os trabalhos de membro inferior. Então, trabalhar o agachamento unipodal no step aqui, que é o single leg squat, por exemplo, né, do inglês, em que você vai trabalhar o agachamento associado com, para ver os padrões de pé, de joelho, de quadril, de tronco, que podem estar repercutindo no membro superior, aqui ele descreve aí no programa, que ele falou, Toste e Ten, em que vão ser basicamente exercícios, seguindo, né, o padrão diagonal, de extensão, de flexão, rotação externa e interna de ombros, abdução, adução horizontal, press up, remo, né, movimento de remada, flexão, extensão de cotovelo, punho, pronto supino, são esses movimentos. Então, por exemplo, outro exercício que ele citam lá, que ele fez com, os atletas, trabalho de push up, né, ou a marinheiro, só que aqui com declive, com desequilíbrio, para trabalhar a estabilização. Como é que eu trabalho o equilíbrio? Gerando desequilíbrio no meu atleta. Aqui um trabalho de estabilização, né, e manutenção da posição do arremesso em isometria, então o atleta vai ficar com esse braço mantido, né, nessa posição de 90 graus, com a bola na mão, e que vai manter um trabalho isométrico. Aqui um trabalho de prancha lateral, né, isometria do cor, né, do tronco, e associado com, segurando o pezinho aqui, para trabalhar também força na isometria da musculatura do membro superior. Aqui, continuando aquele programa, né, de Torstenen, porque Torstenen tem, já mais avançado, com rotações externa e interna, com outro tipo de exercícios específicos. Aqui já, sentado na bola, fazendo exercício de rotação externa de membros, né, trabalhando fortalecimento dos rotadores externos, para melhorar essa função também de rotação interna. Aqui, o movimento padrão cruzado, e um trabalho isométrico, com os pezinhos, em que ele pode alternar, ou ele pode manter, né, para trabalhar a estabilização escapular, musculatura postural, né, tônica postural. Aqui, o movimento na bola, em que ele vai trabalhar a rotação interna e externa, né, desses ombros, para fazer o movimento alternado, já que no arremesso vai ter esse movimento... rotação interna e externa, ou seja, tem uma recepção da bola, o indivíduo vai pegar a bola com a mão, faz uma rotação externa, ele arremessa, realizando a rotação interna. Aqui, um trabalho, uma bolinha apoiada na parede, né, o paciente com a mão apoiada sobre a bola, trabalhando estabilidade dinâmica, né, e propriocepção, né, compressão da bola. Aqui já é um trabalho de padrão cruzado, de cadeia cruzada, cadeia cinética, em que esse paciente vai manter essa posição, ou ele pode alternar também, né, fechar e abrir, em que você está trabalhando justamente a resistência muscular e a manutenção, a nisometria desse padrão. E aí, o atleta de arremesso, ele precisa ter uma boa mobilidade, vai ter uma tendência de características posturais específicas. Se tiver algum tipo de frouxidão articular, é importante um fortalecimento desse segmento e trabalhar o atleta de acordo com as demandas dele. Então, em algum... Por isso que não dá pra... Quando pensa-se principalmente em atleta, outros pacientes, sem dúvida, também, você ficar só na maca. É importante botar ele pra fazer movimento, exercício. O sucesso do programa de reabilitação depende de você trabalhar com esse paciente voltado pra função dele. Pra eu fazer isso, eu preciso incluir exercício na minha rotina de atendimento e exercício que seja de forma específica. Pra isso, eu tenho que fazer uma avaliação, a gente sabe disso, né, mas só ressaltando aqui a importância, e uma avaliação que tem que ser de forma funcional. De forma que realmente você veja esse paciente seu, né, indivíduo, assim, de forma mais específica, de forma que você vai poder eleger as melhores condutas pra ele. Quem que vai me dar isso? Os testes e toda a parte avaliativa. A sugestão que a gente dá, né, que eu vou dar pra vocês na parte de esportes, algo que fica fácil de acesso, que você pode usar no seu celular, é um aplicativo, tem outros, né, mas esse eu gosto bastante, tenho utilizado a minha prática, que é o Fast. Acho que já deve ter até comentado dele, o Fast. É um aplicativo de fácil execução, né, no celular, em que você vai, é esse símbolozinho aqui, o aplicativo, você vai colocar os dados do teu atleta, você pode botar o esporte que ele pratica, peso, altura, os dados pessoais, e dependendo de acordo com o teste que ele aplica, o próprio aplicativo, ele já direciona pra você quais seriam os testes mais importantes, e o que é legal, que são testes altamente validados pela literatura científica, pra se utilizar com aquele atleta. Exemplo, se a gente estivesse falando aqui da atleta de crossfit, atleta de crossfit, ele vai levantar peso acima da cabeça, a gente sabe, e a gente sabe também que pro atleta de crossfit, é importante o agachamento. E pra eu ter um bom agachamento, eu tenho que ter um bom movimento de doseflexão do tornozelo. Se eu não tiver um bom movimento de doseflexão do tornozelo, esse meu atleta não vai agachar como deveria. Certo? E aí, por exemplo, um teste que vai ter, com certeza, no atleta de crossfit, de crossfit, vai ser o teste de ADM de tornozelo. Esse aqui, que é o lunge test, esse que tá aqui em cima, com o meu mouse passando. E vai ter outros, obviamente. Mas esse é um teste que certeza vai ter nesse. Já talvez no atleta corredor, não necessariamente vai ser visto outra questão, pelvis, esvelho. Ou seja, pra cada esporte, vai ter uma demanda de testes específicos e de forma funcional. Que esse programa também tem. Eu só tô dando uma sugestão aqui, na verdade. E aí eu posso avaliar isso. ADM de doseflexão, flexibilidade dos isquitibiais. E o que é legal do FAST, que ele já te dá. Você anota os dados dos testes, ele vai aparecer ou a corzinha verde, ou a corzinha laranja, assim, ou a corzinha vermelha. Quer dizer o seguinte, verde tá tudo bem, tá ok aquilo ali, laranjinha sinal de alerta, e vermelho muito ruim. E pra cada teste, eles dão qual seria a pontuação ideal. Então, por exemplo, nesse aqui de ADM de dose, o indivíduo atleta que tem essa ADM de dose, né, no exemplo do CrossFit que a gente tava falando, ele tem que, pelo menos, alcançar 36 graus de doseflexão. E pra tá muito bom, 45 graus. Esse paciente aqui meu, né, que foi paciente meu real do exemplo, tinha uma perna 25 graus, na outra 31. Então tá ruim a amplitude. Então, por exemplo, tava prejudicando os movimentos dele no meio inferior, de agachamento. Flexibilidade dos isquotibiais, tinha encurtamento de uma perna. Aqui o teste é funcional do meio superior, que é o CK Quest, que vê estabilidade de ombro, né, manutenção da postura. Flexão de quadril, né, a ponte. E aí, ó, o ideal desse atleta que tinha alcançado era 26 repetições. Aí ele fez 22 numa perna, uma perna estenida e 12 na outra. Então você consegue começar a ver os desequilíbrios que o atleta apresenta. Avaliação de rigidez do quadril, e aí você consegue ver quantos graus de rigidez na corrida. A amplitude do movimento de rotação interna e externa, né, do ombro. E se tá ok ou não, né, porque pro atleta arremessador ele precisa desse movimento. A gente viu lá no estudo. Prancha lateral, a gente viu um exercício exatamente para o atleta lateral, se o atleta consegue manter o ideal no mínimo a 58 segundos. Esses dados aqui do mínimo foram tirados exatamente de estudos científicos, né, essas professoras, são duas professoras que desenvolveram o aplicativo, especificamente, né, são doutoras, fazendo pós-doutorado hoje em dia. Uma tá na Bélgica, outra na Holanda, né, da fisioterapia esportiva. Elas são membros, né, do Comitê Internacional de Fioterapia. E aí elas pegaram esses dados de ponto de corte exatamente voltados para estudo científico. Então, você tá fazendo algo aqui que vai te dar uma resposta para o paciente, dar um feedback para ele e tá dentro da questão da literatura científica. Isso é positivo para nós. Ó, aqui também, ó, pro S-Atleta, avaliação de função muscular de rotação lateral, rotação externa de ombros, se ele consegue realizar. Rigidez do quadril, salto, né, pra atletas que saltam, ó, teste de salto, e aí você vê se tem alguma compensação. E o que é legal desse tipo de avaliação, né, que eu achei interessante, é que no final ele dá um fator de risco daquele atleta. Quanto que ele se encontra? Se ele se encontra no verdinho, que ele pode continuar treinando, esse atleta não precisa sair do treinamento dele. E, na verdade, talvez um programa preventivo já resolva o problema dele, você orienta o exercício pra ele fazer, ele nem precisa voltar em você mais, ou volta só pra manutenção. Se ele fica com a coloração já no meio aqui, amarelo, laranja, é um cara que já vai precisar da tua consulta, né, de reabilitação, e talvez ainda consiga treinar, mas numa carga bem menor, com adaptações. Já se o cara fica aqui no vermelhinho, sinal de alerta total, até talvez dar uma paradinha nos treinos, ou reduzir literalmente, e fazer o tratamento seria mais adequado. E aí você consegue ter uma noção como o atleta chegou pra você e como ele tá evoluindo nos testes. Você pode fazer as reavaliações. E é bem interessante isso aí. E aí, pra gente fechar a nossa disciplina aí, mais uma dica, na verdade, pra vocês. É importante, você viu durante nossas aulas de fisioterapia esportiva aqui no geral, que eu tentei sempre trazer literatura científica, trazer a ciência pra dentro do esporte, é muito importante, pra gente não fazer nada da nossa cabeça, no empirismo, vamos seguir, né? E aí, por isso que eu trouxe essa parte aqui um pouco, pra gente, né, ah, eu quero tratar o meu atleta que tá com dor no ombro. Eu tenho que pensar nessa pergunta pico, que seria, eu saber assim, perda de população, seria os atletas com dor no ombro, e eu quero saber qual intervenção é mais interessante pra usar na minha prática. E aí, eu tenho que pensar, beleza, ah, eu quero ver se a terapia manual é a melhor intervenção, ou se o cinesioterapia é a melhor intervenção, ventosa, quimnese, o que seja. E aí, o I é de intervenção, é o que eu quero testar se realmente é bom. Então, imagina aqui, por exemplo, cinesioterapia, exercícios específicos pro ombro. E a comparação, exercícios pra casa, ou um placebo de exercício, ou nada, ou uma cartilha, que é o que eu quero comparar. Tem que ter uma comparação. E o odd desfecho seria o que eu quero ver. Quero ver essas condutas de exercício na melhora da dor, na melhora da força, da amplitude do movimento. E quando a gente fala aqui de espaço de tempo, isso quer dizer se essas respostas que vão acontecer vão ser a curto prazo, médio e longo prazo. E aí, mais uma vez, ressaltando a importância, na verdade, de uma boa avaliação, uma boa anamnese, cada vez mais quantificar os dados do teu paciente e anotar os valores de angulação, goniometria, através da goniometria de dor, com a EVA ou com o algômetro, pra ver a questão de dor, de fortalecimento com o dinamômetro ou com a resistência manual. Ou seja, utilizar de instrumentos que possam dar essas informações pra você. Utilizar os questionários da literatura pra ver as incapacidades do atleta. você tá com a incapacidade leve, severa, moderada. Os questionários de cinesofobia, o medo do atleta de movimentar. Aí, depois, partindo com a parte mais prática da avaliação, em que se utiliza os testes clínicos, testes funcionais, o movimento do atleta, o gesto motor daquele esporte, pra gente poder tomar a decisão clínica da melhor forma e fazer as intervenções da melhor maneira. Então, é importante a gente ter tudo isso na cabeça. E quanto mais a gente coloca a ciência no esporte, é onde a gente vê mais resultado. Existe, não vejo muito sentido em você reabilitar o atleta e só fazer a intervenção na maca. Por que que muitos profissionais aí fora trabalham mais com técnica passiva na reabilitação na maca? E qual, e o porquê que acaba dando certo? Porque, na verdade, o que ele faz? Ele faz toda a liberação dos tecidos, desbloqueia as estruturas, tudo, mas ele diz assim, ó, é importante que a partir desse momento agora você busque uma atividade física. Então, ele manda o cara ir para um pilates, para uma natação, para um yoga, para uma musculação, crossfit, ou seja, o cara vai fazer o que nessas atividades, pessoal? Movimento. Que já poderia ser iniciado essa conduta mais especificamente dentro da própria fisioterapia, que é o que a gente chama de terapia hands-on, hands-off. Hands-on, hands-on, marca, mais passivo, hands-off, mais ativo no dia a dia. Então, quando você consegue mesclar essas duas coisas, hoje em dia, o que os estudos trazem como melhores resultados de reabilitação. E aí, onde que eu vou ter essas informações mais importantes, pessoal? Só para afirmar de novo na cabeça de vocês. Nas bases de dados, ó, onde? Por exemplo, PubMed, a própria Pedro, que é uma base específica de fisioterapia, e outros sites que eu vou falar já já. Então, na PubMed, eu fiz uma pesquisa básica, só para a gente ver aí, já que o tema a gente estava falando de ombro, se eu botar o nome, ombro, shoulder, e aí aparece a definição, né, de ombro, que é, ó, que tem as articulações, a cromo clavicular, a cora clavicular, o externo clavicular, o glenumeral, né, ó, aquelas que a gente falou, dor no ombro, shoulder pain, ó, então a definição, e síndrome do ombro, né, lesão de ombro, rotador cuff, né, que é rotadores externos, é, escapla, inflamação, aí eu coloquei esses termos aí para pesquisar. Quando eu botei os três termos, eles me deram, aparece 42, resultados, 42 artigos, sobre ombro, dor no ombro, e síndromes do ombro. Será que, se eu leio 42 artigos, lembrando, eu vendo aqui, que tem, estudos de 2017, 2018, 2020, eu não vou estar me atualizando naquilo, no que estão se utilizando na reabilitação dos atletas, e etc., ou seja, é só eu saber utilizar os termos em inglês da forma correta. E aí eu posso usar o próprio Google Tradutor, né, os tradutores, me ajudam hoje em dia a ter melhorado bastante os tradutores. Eu posso pesquisar pela própria PubMed, inclusive colocando os filtros aqui, filtro de resumo, do texto completo, se eu quero estudo clínico, clinical trial, o randomized control trial, se eu quero revisão sistemática, revisão com meta-análise, e os anos de publicação, estudos recentes, estudos, e aí você se atualiza naquela área em seu povo médio. Eu tenho a Pedro também, que é uma base de fisioterapia, e que você pode botar nessa pesquisa avançada. Ele vai te dar alguns filtros para se preencher, ver de título, a qual terapia você quer ver, qual problema, qual parte do corpo, qual disciplina, você pode botar aqui, estudos de esportes. Ele vai te mandar só estudos da parte esportiva, em relação ao método, se você quer só guideline, diretriz, só revisão sistemática, ou só ensaio clínico. Se você não botar aqui método nenhum, deixar livre, o Pedro tem uma vantagem que eu acho legal, que ele te manda primeiro, ele te mostra. Primeiros resultados, vem, primeiras diretrizes clínicas, prático guidelines, e as revisões sistemáticas, para depois ele colocar os ensaios clínicos. Então ele geralmente, na Pedro, ele seleciona para você, teoricamente, dos melhores trabalhos para os piores. Então você já vai ler o que é de mais refinado naquele assunto. Tanto é que os guidelines e as revisões sistemáticas nem tem nota na Pedro, de tão bom que eles são. E aí veja só, nesse exemplo, botei lá o ombro, aí eles começaram a botar, né, os guidelines e as revisões sistemáticas só a partir da sétima página. Então observa, da uma a seis, foi só revisão sistemática e guidelines sobre ombro. a partir da página sete e em diante, eles começam a botar os estudos clínicos, clinical trial. E na Pedro, eles têm uma nota, não sei se você viu ali, tem a score Pedro, uma escala Pedro, que pontua os ensaios clínicos, principalmente, que são estudos que têm intervenção, que é interessante para vocês, porque são estudos que falam do tratamento, ou seja, de coisa que você pode usar na prática. E na Pedro, eles botam, dos melhores estudos, com melhor nota, nota 10, para baixo, então vai descendo, da melhor para o pior, 10, 9, 8, 8, 8, 9, 9, 10, estudo 10, assim, seria teoricamente muito bom, esse estudo. Então, o efeito do tração, tração terapia no exercício, só que foi um estudo piloto, aí, claro, aqui teve uma avaliação e foi bem visto. Como que eu vou ter certeza absoluta se realmente é bom? Vou ter que ler o trabalho, obviamente, completo, para ter certeza, mas teoricamente, ele já te dá um refinamento melhor. E aí, outros sites que vocês podem também se aprofundar mais na parte esportiva, que eu indicaria para vocês, o Jost, que é um jornal de ortopedia e fisioterapia lá dos Estados Unidos, você já tem uma parte, assim, de guidelines e diretriz da Jost, você pode clicar, já vai diretamente para guidelines de joelho, de lesão ligamentar, de aprendão de aquiles, de ombro, de coluna, tem várias coisas interessantes para vocês lerem. Esse aqui é uma revista altamente recomendada, que geralmente a galera ou publica muito, ou é muito citada, que é a Breed, ou seja, lá em Inglaterra, Breed Journal Sports Medicine, uma revista que geralmente traz trabalhos bem interessantes para a parte esportiva. E também, se eu quero pegar guidelines e trabalhos, assim, diretriz, existe esse site também, que é o Nice Guidelines, que você pode botar os temas do lombar, ombro, coisas que vai aparecer muita coisa interessante também. E aí, basicamente, eu diria para você iniciar sua busca para os artigos e melhorar nessa parte científica esses sites, PubMed, Pedro, Jost, o Breed Journal Sports Medicine e o Nice Guidelines. Já estaria de excelente tamanho para você achar muita informação legal sobre os temas e criar um pouco mais de hábito de estar pesquisando nessas bases. Seria a dica que eu poderia deixar no fim, né, dessa disciplina esportiva para vocês. Aí, gostaria agora de ouvir vocês, assim, vocês têm alguma dúvida da aula de hoje ou das outras, alguma pergunta, algo que não ficou claro, diga aí para mim. Não se acanhe, não fique com vergonha, pode falar. Não, não, professor, foi, todas essas aulas foram tranquilas. Tranquilo, né? Que bom, então. Eu espero ter podido aí contribuir de alguma forma me ajudar na formação profissional de vocês. Pergunta de Júlia. Por esse site, serve para pesquisar qualquer tipo de artigo na área de fisioterapia, sem dúvida, Júlia. Principalmente na PubMed, na Pedro. PubMed, na Pedro, seria os pais, mãe, a bíblia dos artigos para você achar. Se não tiver nesses, pode ser que tenha outras bases, mas você já comece a achar meio ruim aquele estudo. Ih, rapaz, não está num PubMed desses. Teoricamente, são as bases mais importantes, que são muito utilizadas na fisioterapia. principalmente as duas primeiras, Pedro e PubMed. Tem trabalhos muito bons. Tem outros sites, tem vários. Tem a própria Cochrane, que tem as revisões sistemáticas. Mas, por exemplo, a própria Pedro é legal porque ela já direciona muitos, por exemplo, as revisões sistemáticas. Geralmente, elas botam as revisões da Cochrane, que são as melhores. é como eu estou te dizendo, ele refina geralmente os melhores estudos. Então, é muito bom pesquisar na Pedro ou na PubMed. Eu tenho mostrado isso em várias turmas que eu tenho passado porque eu sei que a galera, no geral, tem dificuldade. Eu tinha na minha época de graduação de pesquisar artigo, de buscar o inglês, porque eu sei que não é uma coisa tão simples para nós e que você acaba salvando mais isso quando vai fazer um TCC, quando vai ter uma aula de metodologia científica, essas coisas. mas se a gente cria um hábito, na verdade, de, na própria prática, começar a pesquisar assim, vocês vão ver como que o resultado, porque é uma pena que a gente não teve aula prática, né, na disciplina, mas como que a gente pode utilizar essas informações dos estudos na prática e é fantástico o resultado. Eu te digo por experiência própria. Eu estou fazendo isso no meu dia a dia, pegando essas informações e colocando para dentro do atendimento. Nossa, o resultado está maravilhoso. Já era bom, está mil vezes melhor. E de uma forma bem simples e prática. Isso é que é legal. Então, assim, por que não mostrar para vocês esse caminho já na graduação? Eu acho interessante. Por isso que eu quis mostrar, assim. E respalda também o trabalho que a gente faz na parte esportiva, por exemplo. O atleta vai ter mais confiança ainda em você. Vai ver por esse cara ou essa moça na estuda, sabe o que está falando e os resultados vão falar para si só. Certo, Juliano? Não sei se respondeu a tua pergunta. E aí, Keyla? Alguma coisa? Tudo tranquilo? como é que está. E eu que agradeço. Obrigado a vocês aí que, por mais que a disciplina foi curta, mas a gente seguiu até aqui. E foi um prazer imenso poder estar falando desse assunto na fisioterapia esportiva que eu gosto bastante dessa área. E poder aprofundar isso um pouco mais para vocês foi excelente para mim. espero ter podido conseguir de alguma forma para vocês que acrescentem não só na disciplina mas na vida profissional na verdade depois. E eu que agradeço. Por meio a tanta dificuldade de adaptação dessa pandemia que acabou causando acho que a gente pelo menos conseguiu seguir e se vocês estão vendo que foi tranquilo que bom então. Fico feliz. Mas digam aí se você tem alguma dúvida. Beleza então. Fico bastante principalmente com as dicas. Então eu agradeço as palavras a Júlia, a Paloma e a Kira. Hoje a gente termina mais tarde depois daqui para de noite eu não sei dar uma olhadinha no sistema de vocês provavelmente já deve estar botando as notas aí da disciplina no fechamento mas nada que prejudicou ninguém nem nada. É mais para o proforme que você precisa dar nota para poder passar na disciplina mas foi uma turma bem legal assim. Por ser bem urgente foi bom também que dá para explorar mais as dúvidas de cada um. Como a Júlia falou aí dá para dar as dicas bem precisas numa turma maior de ficar mais dispersos. eu acho que foi válido para vocês foi na verdade quase que um curso intensivo exclusivo para o grupo. Foi bom nesse ponto porque eu pude explorar exatamente para cada um. E espero que essas dicas não fiquem só na dica Júlia que sigam na verdade para o teu dia a dia depois que você possa usar isso na tua prática e te ajude. E digo por experiência própria me ajudou muito e me melhorou bastante. e hoje em dia se eu estou com alguma dúvida de procedimento eu sempre faço esse caminho vou buscar na perda nesses bases. Porque assim não é que o livro não é bom o livro é ótimo mas o problema do livro é o seguinte o cara fez uma publicação imagina que vocês três fizeram a publicação hoje escreveram o livro esse ano 2020 não necessariamente o livro vai ser publicado em 2020 talvez vai ser publicado daqui a dois três anos. E aí será que essa informação de 2020 vai ser válida ou igual daqui a dois três anos ou já não mudou alguma coisa? Se já mudou alguma coisa essa informação já está um pouco desatualizada. Agora livro é muito bom para a parte básica então os conceitos básicos é muito bom você pegar livro mas as questões mais atuais de que é bom se utilizar de tratamento e tudo quer querer ou quer não é bom ter esse costume eu começar a pensar nos artigos por isso que eu quis trazer nesse sentido também ok ficou claro isso aí e se tem mais alguma coisa a dizer aí eu agradeço mais uma vez inicialmente vocês terem seguido comigo até aqui dentro de toda essa questão nova da adaptação pandemia foi um prazer poder contribuir nesse ponto uma tenda que não deu para mostrar nada prático a ideia também se estivesse lá na sala de aula seria mostrar algumas coisas práticas na vivência de esportes que desse para a gente mostrar lá na faculdade aí essa parte felizmente vai ficar para outro momento não sei se vocês daqui para mais tarde que a legenda está colocando se vocês vão ter outras disciplinas ainda para pagar que eu pague comigo ou se não a gente vai se encontrar só nos cursos da vida na vida profissional aí fora nos congressos da vida no dia a dia e aí a gente se encontra qualquer coisa precisando pode mandar aí o que eu puder ajudar conta comigo aí também certo meu povo então era meio que isso que eu tinha para trazer para vocês aí então já já vou mandar para vocês a gravação aqui da aula os slides aí o slide que foi feito e as notas mais tarde deve estar saindo aqui deve estar colocando ok Paloma então e né Júlia e que tenha um excelente final de semana agradeço aí a presença e a companhia na disciplina foi ótimo estar com vocês aí e outros momentos que precisar contem comigo estamos à disposição para tentar ajudar da melhor maneira certo então é isso fiquem com Deus aí se cuidem tenham um ótimo final de semana e qualquer coisa estou à disposição para ajudar paralisar aqui a gravação